Por que cada equipe na Fórmula Indy tem um número diferente de carros? Tem time com 1, 2, 3, 4 carros? Na Fórmula Indy não existe nada no regulamento que diga quantos carros você precisa ter na pista. É conforme as equipes conseguem fechar o orçamento para os carros e ver como fica a logística para colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, se for o caso, como a equipe Andretti gosta muito de fazer. O que acontece é o seguinte, a Fórmula Indy distribui 1 milhão de dólares de premiação ao fim de cada temporada para cada carro conforme o seu desempenho. Os 22 carros de melhor pontuação recebem este bônus. É por isso que a gente vê algumas equipes colocando um piloto para correr em circuito misto e outro para correr em circuito oval. Acumula pontuação naquele carro e você pode garantir uma boa parte do seu orçamento para a temporada seguinte. O próprio brasileiro Pietro Fittipaldi junto do Roma Grosjean está num esquema assim. Liberdade para você colocar quantos carros na pista for mais conveniente para o seu time.